O vôlei de Pato Branco, que estava na Série B do Paranaense, realizou quatro jogos durante o final de semana. Dois classificatórios, a semifinal contra Londrina e a final contra Chopinzinho. As duas equipes do Sudoeste foram classificadas para a Série A do Paraná e a de Pato Branco sagrou-se campeã. A competição é organizada pela Federação Paranaense de Vôleibol. Então, essa caminhada já começou lá em maio, quando a cidade de Pato Branco sediou a primeira fase do Paranaense Divisão B, do vôlei. E que a gente conseguiu um resultado bem expressivo nessa primeira fase, conseguimos ficar em segundo lugar. E agora, esse final de semana, estivemos em Paranaguá, nessa fase final, onde a gente conseguiu esse resultado que foi realmente maravilhoso para nós. A conquista é resultado de muito trabalho. A equipe que representa Pato Branco é mista. Atletas locais e de outras cidades. Uma equipe com seis meninas que são aqui da cidade, que são aqui de Pato Branco. E a gente reforçou com algumas meninas de fora. E vieram sete meninas de fora, algumas que já tinham participado da primeira fase com a gente. E um reforço que foi bem importante para a gente, que foi a Mari Blum, que veio de São Paulo, uma atleta já mais experiente, que veio a somar para a nossa equipe. Mas com as meninas aí também de saudades, aqui de uma cidade perto de Santa Catarina, duas de Ponta Grossa, mais uma menina que veio de Concórdia também. Então a nossa equipe realmente foi reforçada, mas a gente conseguiu um resultado bem importante aí, juntando as atletas da casa com essas atletas de fora. A equipe organizada e mantida pela Associação de Vôlei de Pato Branco se mantém com dinheiro de chamamento público com emendas impositivas de alguns vereadores, eventos como a venda de pizzas realizadas pelos próprios atletas e alunos e doações, especialmente dos pais.